O Brasil deve expandir a matriz energética em mais de 30% nos próximos 10 anos. Esta é a previsão do Plano Decenal de Expansão de Energia 2031, apresentado nesta terça-feira pelo governo federal. Mais de 3 trilhões de reais devem ser investidos na matriz energética brasileira nos próximos 10 anos, segundo o novo plano lançado nesta quarta-feira. Desse total, 2,7 trilhões de reais serão destinados para os setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Os outros 528 bilhões de reais são para a geração e transmissão de energia elétrica. Segundo o governo, o Brasil deve expandir a matriz energética em 30% até 2031, mantendo a proporção de 50% de fontes renováveis. Com os leilões programados pelo governo, as linhas de transmissão devem expandir 19%, com mais 33 mil quilômetros de redes de alta tensão até 2031. Além disso, a previsão é diminuir a participação de hidrelétricas e aumentar a participação das renováveis, como a energia solar e a eólica. No setor de petróleo, o novo plano prevê o aumento de produção de óleo de 2,9 milhões para 5,2 milhões de barris dia até 2031. Com isso, o Brasil poderá ficar entre os cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. O plano de energia inclui o projeto de uma nova usina nuclear, além de Angra 3, que está em construção em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Esse é o primeiro dos planos em que apresentamos uma nova usina nuclear no horizonte, além de Angra 3. Isso sinaliza nossa intenção de trilharmos um caminho desafiador para a viabilizada. Então, o Brasil poderá ficar entre os cinco maiores exportadores de petróleo do mundo.